Talvez você note uma coisa bem estranha nesse aparelho Se você não lembra, essa é uma parte do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate Mas dentista, esse aparelho realmente existia? Eu sempre assisti esse filme e vi esse aparelho bem estranho Será que isso funciona mesmo? É claro que se você botar no Google aparelho ortodôntico antigo Você vai encontrar cada coisa assustadora O que acontece é que esse aparelho sim existe até hoje O que esse garoto tá usando era pra ser uma máscara facial Que vem aqui no queixo e tem outro apoio aqui na testa E um elástico puxa aqui os dentes pra frente A gente faz isso quando a pessoa tem um queixo muito pra frente Então a gente quer puxar esse osso aqui pra frente A maxila mais pra frente pra igualar com a mandíbula E a pessoa não ficar com mordida classe 3 Mas o aparelho desse garoto eu acredito que exageraram um pouco mais Mas pra fazer uma coisa bem chocante no filme Então eu não acredito que o roxando assim do lábio dele tenha alguma função Esse aparelho dele tá tipo assim O apoio que vem aqui e aqui é a máscara facial E não tem tanta coisa ao redor da cabeça Hoje em dia a gente usa assim a máscara facial É um excelente aparelho Então a resposta é não Exatamente esse aparelho do filme Eu acredito que foi feito só para o filme mesmo Bem exagerado Mas o filme é excelente